Olá, Eri Velton. Olha, quem não terminou o ensino fundamental e deseja concluir essa etapa da educação, então deve ficar atento a esta informação. Estão abertas as matrículas para o EJA aqui no município. A gente conversa agora com a Elenice Luqueta, secretária de Educação aqui de Blumenau, que vai trazer mais informações. Secretária, então, como é que funciona essa modalidade de ensino o EJA, né? Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que é uma primeira chamada pública. pública, acontecerão outras durante o ano, para possibilitar todas as pessoas de 15 anos ou mais, né? Que não terminaram o ensino fundamental, para que eles possam terminar através da modalidade EJA. As matrículas ocorrem do dia 27 de janeiro a 27 de fevereiro. E como a Secretaria Municipal de Educação, hoje, ela só tem um polo, que é na escola de Lai de Stark, Então, quem quiser estudar neste polo, a de Lai de Stark, deverá ir na escola, no horário que a escola funciona, das 7h30 às 11h30, 1h30 às 5h30, para realizar a sua matrícula. Pessoas de outras regiões que não interessa estudar na de Lai de Stark, mas que gostaria de fazer o EJA, Então, deve procurar aqui, a Secretaria Municipal de Educação, nesta mesma época, 27 a 27, também, e aqui nós atenderemos para matrículas. Então, reforçando, então, para jovens a partir de 15 anos de idade, essa modalidade está aberta, né? E o que é preciso para fazer a matrícula? Tem que se dirigir até a escola de Lai de Stark? Tem que levar alguma documentação? Então, como é que faz? O comprovante de residência, carteira de identidade, e também, se tiver comprovante de escolaridade, o comprovante de escolaridade. As matrículas vão até o dia 27 de fevereiro, é isso? E qual a data prevista para o início das aulas? Nesta primeira fase de chamada pública, vai até dia 27 de fevereiro. No entanto, essa é uma modalidade que nós podemos abrir turmas durante todo o ano. Desde que forme uma turma, nós poderemos iniciar com aquela turma. Então, após a primeira chamada, logo iniciaremos a contratação. Neste polo, nós já temos professores contratados. Para turmas novas, novas contratações, e em seguida, logo, o atendimento. Ok, secretária. Muito obrigada pelas informações. Está aí, então, se você tem, a partir de 15 anos, deseja concluir o ensino fundamental, tem até o dia 27 de fevereiro, para se matricular, então, na modalidade de ensino UEJA, aqui em Blumenau. Erivelton, a gente volta ao estúdio do Edição Local. E aí E aí E aí